É o resumo perfeito, caralho, silabazinhas separadas, ponta de exclamação. Me dá uma garrafa de tequila, dessa, porque nem vodka vai dar conta hoje não, é tequila mesmo, vinho nem pensar, muito sofisticado. Eu vim buscar uma forma de conseguir me ver como eu me sentia, porque eu me sentia, mas eu não conseguia me ver, eu não conseguia enxergar, eu não vi as fotos ainda, eu sei que eu vou ver, mas eu vou te dizer uma coisa, eu não preciso. Eu consegui ver o que eu queria. E pessoas que passaram por situações que se sentiram desconfortáveis, ou se sentiram não plenamente de acordo com elas em alguma época, que tiveram que brigar por saber quem é, deveriam fazer.